Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. E a gente vai abrir o programa de hoje com a nossa fonoaudióloga Ingrid. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, Mariana. É uma honra estar aqui com você, que entende tanto das mães, que é mãe também. Verdade, e que estou aprendendo muito com todas vocês, essas profissionais incríveis. E hoje a gente vai falar sobre fala. Ingrid, eu gostaria de saber quando que a criança começa a falar. Tem uma idade específica para isso? Primeiro, é preciso deixar claro para as mães que existe uma diferença entre fala e linguagem. Como assim? Não é a mesma coisa? E tem uma diferença entre esses dois? Não são sinônimos. A criança desenvolve a linguagem e, consequentemente, a fala, que é um ato motor. A fala é a cereja do bolo, é a ponta do iceberg e, por trás da fala, tem toda a construção da linguagem. E isso começa nos primeiros dias de vida, quando a criança faz as trocas comunicativas com essa mãe. A troca de olhar, a interação social, os sons, o choro, quando ele é significativo, interpretado pela mãe, pelo pai, pelos próximos da criança. Com seis meses, a criança fica sentada e começa a introdução alimentar. Começa a fazer sons e significados. Tem o balbucio, que são os primeiros sons que a criança produz. O gu, gu, gaga, mam, 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 mam. Para a criança produzir esse balbucio, que é movimentar o músculo da boca, brincar com a laringe, os sons guturais, e a mãe, ou quem está próximo da criança, a referência, significa esses sons. Esses sons, o balbucio, ganha forma e sentido e significado. E a criança passa a usar mais vezes. Esse bebê de seis meses, percebe, porque tem um componente cognitivo, a inteligência, percebe que sempre que produz mam, 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 a mãe chega. Se chora e faz mam, mam no berço, a mãe pega no colo. E sempre que esse bebê está fazendo troca de fralda, a mãe faz mam, 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 mam. E esse bebê, antes de falar, esse bebê se comunica pela linguagem não verbal. Então, existem expressões faciais, gestos, apontar, que acontece antes da fala propriamente dita. Então, antes da fala, da emissão das palavras, o bebê começa e se comunica por meio da linguagem, que é uma linguagem não verbal. E depois, essa linguagem, conforme a sentido e significado, essa forma articulada, ganha sons significativos que são moldados e modelados pela fala da mãe. A fala do outro, a fala do professor. E esse mamã vira mamãe, esse papá vira papá. Esse significado do mais, mais, dá, dá, quer, é do neném, neném. O auau, auau. Então, a criança não vai falar cachorro. Vai começar falando as onomatopeias. O auau, o piu-piu, o minhau. E a mãe vai falar, vai significar o gato faz minhau. A bola faz go. Dá tchau! Então, quando eu trabalho com a criança, quando eu estimulo naturalmente a linguagem não verbal, dá tchau! Esse gesto significativo, a criança produz antes de falar. Ela compreende o comando verbal da mãe, realiza essa ação que ganha sentido e significado. E quando a gente fica tantos meses treinando, conversando e fazendo gestos, interagindo com a criança, mas a gente tem aquela expectativa de ouvir as palavras, de ver que o bebê está falando. E é isso que eu quero entender. Existe uma idade. Para essas palavras saírem, a gente tem que aprender a respeitar cada idade da criança, cada um começa em alguma fase. Como é que é estudado esse processo? As primeiras palavras vão surgir entre 10 meses a 15 meses. Ou seja, entre um ano, um ano e dois, um ano e três, a criança precisa demonstrar, por meio da sua linguagem verbal, as primeiras palavras com sentido e significado. O ato motor da fala, esse movimento programado e planejado. Então, as primeiras palavras como mamãe, papai, dá, neném, auau, piu-piu, minhau, surgirão no primeiro ano de vida. E quando a gente pensa, cada criança tem um tempo, é preciso ter claro as médias do desenvolvimento da linguagem. Então, espera-se que uma criança de um ano produza essas palavras do seu contexto. Entendi. E se a criança está com um ano e dois meses e não fala, um ano e três meses e não chama a mamãe, não imita os sons dos animais... Aí nós temos um atraso? Nós precisamos estar atentos e procurar, sim, uma avaliação. Observar o que está atrasado, o que não está acontecendo. Ela chama mamãe, chama papai, só fala mamã pra tudo, papá pra tudo. Esse mamã tem significado? É pra mamãe ou é pra tudo? Então, o atraso no desenvolvimento da linguagem, ele é caracterizado por fora da média, o que se espera da média. E média é nota 7, vamos pensar assim. Então, na tabela do desenvolvimento da linguagem, nós temos a nota 7. Existem crianças que estarão acima da média e existem crianças que estarão abaixo. Nós, profissionais, fonaudiólogos, vamos nos preocupar com quem está abaixo da média. Então, uma criança de um ano que não chama mamãe, não chama papai. E o que mais está atrasado? Essa criança aponta? Porque espera-se que essa criança aponte com 11 meses. Essa criança compreende os comandos verbais? Quando eu digo, coloca a fralda no lixeiro? Essa criança sabe, com o barulho do carro, que é o papai que está chegando e vai pra porta? Toque, toque, toque. Quem é? Papai, vem, vem. Compreende os comandos dessa mãe? Pega a bola. Coloca a bola no cesto. Ou, bó, bola, e é pra qualquer situação. Entendi. Ela está compreendendo que bola é naquele contexto do brincar. A mãe solicitando a bola. Então, tudo isso precisa ser analisado quando eu penso em atraso de linguagem. Não é só um fator, são vários, né? Não é só o que sai da boca. Existe uma recepção, um input, a entrada desse som, um componente auditivo. Lá no cérebro, componente cognitivo. Compreendeu e exteriorizou. Está saindo o som. Está saindo alterado ou está saindo um som, uma falta de som, uma ausência de oralidade. Então, eu preciso compreender cada caso. Cada caso é único. Embora existia média, eu preciso compreender o contexto dessa criança. Como ela se comunica? Como que ela se faz entender? Como que ela pede? Ou não pede? É uma criança que sempre está na televisão e não tem outras trocas, outras experiências. Quando a mãe solicita um comando, ou no contexto de hora do banho, hora da alimentação, hora do brincar. Como que essa criança está no seu desenvolvimento? Ingrid, é culpa da mãe, da família, que não estimulou. Não existe uma culpa. É algo que, às vezes, é um atraso na criança. Às vezes, a mãe, por falta de conhecimento, não trabalhou da forma certa. A gente pode reverter essa situação com um profissional acompanhando? Eu, enquanto fonaudióloga, especialista em linguagem, não consigo visualizar a culpa da mãe. Porque a mãe não vai fazer de propósito, não ofertar para a criança um repertório linguístico. Às vezes, essa mãe não tem o conhecimento. E por isso, nós estamos aqui para orientar a mãe. Esse bebê chora, ele é acolhido no berço quando ele chora? Esse bebê que chora, é ofertado uma chupeta para parar de chorar? Ou é perguntado para o bebê? Colo? Quer colo? Vem, mamãe! Esse bebê que chora porque quer um brinquedo, é falado para essa criança? Ah, você quer a boneca? Vamos fazer o neném dormir? X-x-nana, neném com a boneca. Então, de que forma que a mãe está sentando e brincando com a criança no seu contexto de vida diária? Na hora da alimentação, ofertar comida para a criança e ofertar para o bebê, para a boneca? Então, não vou usar o termo é culpa da mãe porque a mãe está fazendo o seu melhor, dando o melhor da sua forma, na sua realidade. Nós oferecemos a orientação para a mãe saber se existe algo que precisa ser resolvido, precisa ser feita uma avaliação ou é uma orientação. O atraso de uma criança com desenvolvimento da linguagem atípico precisa ser avaliado por uma equipe interdisciplinar, por profissionais que analisam esse comportamento, a interação da criança com a linguagem e orientação da família. Para verificar se é um atraso simples ou se é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou se é uma característica de transtorno do espectro do autismo, por exemplo, ou transtorno pragmático social. O que é essa alteração na fala ou esse atraso de fala significa no desenvolvimento da criança? A mãe precisa saber que é uma média entre um ano, um ano e dois, as primeiras palavras. Com um ano e meio, começa a produzir mais sons. Toda semana uma palavra nova, para chegar perto de dois anos, essa criança combinar palavras. Passear, papai, cal, papai, casa, vovó, vovó, bala. E foneticamente pode ser que não fale bala com dois anos, não eleve essa língua. Pode ter uma distorção, mas é primeiro importante saber que tem a linguagem, a linguagem está presente, está se comunicando, trocando com o outro. O que está ausente ainda em processo de desenvolvimento é o fonema, a fala. Então, a fala, o desenvolvimento dos fonemas, isso é um processo. Cada mês, cada etapa da criança vai melhorando os fonemas. Mas precisa ter claro que com dois anos mesmo, com a ausência de algum fonema, de algum par mínimo de linguagem, o menor som dessa fala, esse fonema pode estar alterado, mas existe uma fala, existe uma combinação de palavras. Mamãe, quer mais, mais pão, mais nanana, para banana. E daí, esse som combinado na palavra banana, nós podemos modelar e trabalhar depois. Mas primeiro, a criança precisa ter desenvolvimento da linguagem. Depois nós vamos verificar em cada idade o fonema que nós esperamos. Para as mães terem claro e entenderem, por exemplo, o R, de barata, de areia, eu posso esperar até quatro anos. Mas boi, mu, au, 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 não. Isso é no primeiro ano de vida. Que bacana. E eu falei justamente sobre culpa, porque é algo que as mães carregam muito consigo. Então, na verdade, a gente tem que eliminar essa palavra e acrescentar informação. Porque quando a gente tem informação, a gente consegue dar o nosso melhor. E não é que a gente não queira dar o nosso melhor. Às vezes falta informação e aí a gente acaba se culpando. Mas então, por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente recebe tanto profissional bom para informar você que está nos assistindo. Muito obrigada, querida, e até a próxima. Você conhece a Doutor Kids? A Doutor Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Doutor Kids. Doutor Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora eu quero te apresentar a nossa pedagoga do programa Minuto Mamãe Bebê, a Heloísa. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Maria. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É um prazer. Obrigada mesmo. É um prazer receber você aqui. E a gente vai começar o programa falando sobre atividades para as crianças, brincadeiras educativas, o que as mães podem fazer dentro de casa, ou também procurar espaços, que eu quero que tu apresente para nós, o espaço que tu tens para receber essas crianças, para, nesse momento de pandemia, a gente está tão dentro de casa, com essas crianças cheias de energia. O que a gente faz, Helo? Sim, tem alternativas, é claro, né? Eu acho que uma das coisas que são interessantes a gente pensar, que a criança acaba procurando muito, ela mostra, quando a gente permite que ela tenha liberdade no espaço, ela mostra muito aquilo que ela tem interesse de trabalhar, de brincar, e ela sempre nos apresenta justamente aquilo que, naquele momento, ela está, o cérebro dela, o corpo dela está pronto para receber. É o tipo de informação que ela está com interesse, né? Que ela tem vontade de conhecer, de saber, de aprender. Então, as atividades, se a gente levar muito em conta essa observação da criança, ela mesmo nos guia, né? Claro. Para fazer uma brincadeira que seja algo atrativo para ela. Às vezes a gente está proporcionando uma atividade que ela não está gostando, e a gente está forçando. Forçando, isso acontece muito, realmente. A gente acaba querendo, viu na internet alguma coisa, um vídeo, Ah, que linda essa atividade, eu vou fazer. Aí tem uma expectativa nossa, enorme, né? De que vai ser legal. E a criança, às vezes, não tem interesse nenhum, porque ela queria brincar, ah, de fase de conta, dependendo da fase que ela está, vão ter os seus interesses, né? Então, esse olhar para a criança e permitir e observar aquilo que ela está querendo brincar, quais são as brincadeiras que ela gosta de fazer. Então, ela acaba tendo interesse também, né? E te mostrando isso. Eu acho que esse é um grande caminho. Mas, é claro, e isso é legal falar também, que as fases que a criança vai vivendo, tem algumas atividades que vão ser mais interessantes para cada fase. Então, assim, a gente sabe hoje que existem períodos sensíveis, né? Que são fases do desenvolvimento da criança, e que ela está mais aberta para determinado conhecimento. Entendi, que bacana. Que legal as mães saberem isso. De saber qual atividade proporcionar naquela faixa etária que a criança se encontra. É, exatamente. Assim, meu caminho dentro da educação, eu comecei como bióloga, né? Como professora de ciências. E quando, depois já de fazer o mestrado, de fazer pedagogia, eu conheci essas fases do desenvolvimento da criança, eu fiquei assim, mas como que ninguém me contou isso antes? Mas como que ninguém falou sobre esses períodos sensíveis, né? Porque é um conhecimento tão rico e faz toda a diferença para a gente, como mãe também, mas também para saber o que eu posso estar oferecendo, né? Então, só exemplificando, assim, do zero até os dois anos de idade, na verdade, do zero até os seis anos, a criança está voltada muito para a linguagem. Então, todas as atividades que estão relacionadas ao faz de conta, a música, a troca, né? Com a mãe de estar conversando, ou com os pais, com os cuidadores, enfim. A historinha. As historinhas, né? A linguagem, a gente tem muitas formas de estimular, né? Aumentando o repertório de palavras da criança, com jogos que tenham animais, que tenham, enfim, coisas da natureza, lugares do mundo. Tudo isso, a criança até os seis anos, ela está muito voltada para a linguagem. Então, né? Amazenando palavras, conhecendo. Amazenando, isso, conhecimento, né? Como eu trabalho muito com uma abordagem que conversa muito com Montessori, né? E ela fala muito, no estudo dela, do conhecimento de mundo. E eu acho isso muito legal para a criança, quando ela começa a se entender que ela faz parte de um todo, assim. Então, esses conhecimentos que estão ligados, né? Ao mundo, aos planetas, que mostram como ela faz parte de algo grande. E aí, ela não se sente tão dona do mundo, assim, né? Por mais que tenha aquele processo todo da criança, do ego, enfim. Mas ela se sente parte de um todo. Então, isso é muito legal, trabalhar com as crianças, né? Apresentar coisas para elas. Que bacana. Os conhecimentos são legais de estar trazendo, assim. E tu, como pedagoga, tu tens um espaço maravilhoso que eu e a Martina precisamos urgentemente conhecer. Sim, tem que ir, é verdade. E conta para nós como é que é o teu espaço. Então, na verdade, é uma proposta um pouco diferente, né? Porque, como a minha caminhada foi pela biologia, como eu falei, pedagogia, e conheci o Método Montessori, eu já vinha tendo, é, desculpa, entendo. Entendo. Um interesse maior, assim, pela educação de uma forma diferente. Eu queria que a abordagem fosse mais respeitosa com a criança, né? Que valorizasse os interesses dela. E aí, quando eu conheci Montessori, eu achei, ah, é isso mesmo. Então, eu montei um espaço que relaciona essas coisas, relaciona o Método Montessori, com essa minha caminhada pela biologia também, isso é, eu, tá muito presente no lugar. Mas, assim, a criança tem essa liberdade de escolha do material, ela escolhe o que ela vai trabalhar, ela leva, a gente tem combinados na sala, né? Dos ambientes que a gente usa para estar brincando, para estar trabalhando. E aí, ela leva, ela escolhe, ela desenvolve todo o trabalho, ela finaliza, ela guarda. Então, tem um processo muito respeitoso da criança, mas a gente está ali trabalhando várias habilidades, né? Não é só a brincadeira em si ali, ou a motricidade, ou a linguagem. A gente está trabalhando até a cortesia, o manipular dos brinquedos, né? Como organizar isso no espaço. A gente começou a entrevista falando sobre brincadeiras educativas, e é justamente isso. É brincar, porque eles vão se divertir, eles vão se entreter, mas de uma forma que vai acrescentar, que eles vão aprender também. E o bacana é que a mamãe já fica de olho, e ela pode repetir esse tipo de atividade em casa. Em casa, sim. É muito, eu sempre até falo para as mães isso quando estão lá, vocês querem assistir, querem estar presentes, porque acaba observando, claro que eu não sou o seu exemplo exatamente, não tenho que fazer como eu faço, mas elas vão agregando e vão percebendo assim, olha, isso aqui está, é o que eu posso fazer também, isso aqui eu posso estar colocando, ah, tu brinca assim, é muito interessante que surgem situações assim, como assim, ele nunca brincou de quebra-cabeça em casa, como é que está brincando de quebra-cabeça contigo? Ele não tem idade ainda para isso, ele não pode. Mas aí a gente surpreende vendo que eles são capazes, e é a gente que acabou não estimulando, porque, como eu sempre falo aqui, não é culpa da mãe, é falta de informação, e o nosso papel aqui é levar informação para as mães. E é isso que a gente faz, a gente busca profissionais de todos os setores, e agora, nesse momento onde a gente está em casa, sem escola, fechado numa pandemia, o brincar, ele tem que ser educativo, porque senão a gente está perdendo tempo de ensinar palavras, e quando as crianças forem para a escola, eles vão estar super atrasados, né? É, e assim, na verdade, o que eu percebo muito, assim, na minha prática mesmo, eu observo muito que a criança, ela precisa ter esse tempo de se organizar, sabe? Às vezes a gente também senta ao lado e fica estimulando demais, querendo que seja também voltado para um aprendizado, mas a criança tem, às vezes, a atividade que ela está fazendo, mexendo na areia, ou a atividade que ela está fazendo de encaixe, ela está se organizando, então, é o momento dela de... Dentro desse período sensível, uma das coisas que a gente sabe, é que a ordem, a ordem mesmo, né, das coisas, a criança vai estruturando ao longo dos dois aos quatro anos, então, essa fase, para ela é muito importante enfileirar os objetos, a gente percebe isso, né? Sim, muito! Enfileirar os objetos, colocar as cadeias... E às vezes a gente apressa, tá, vamos, vamos, vamos lá, você fez isso ontem, né? Deixa eles fazerem... Às vezes a gente fala assim, já aconteceu de perceber isso, assim, os pais, mas ele faz isso todos os dias, qual o problema de, né, não dá para fazer uma outra coisa, não posso estimular outra coisa? Eu disse, não, você está fazendo porque a criança realmente precisa daquele movimento, né? Ela está se estruturando. Que bacana! E aí, depois, quando a criança tem lá seus oito anos, aí os pais falam, ah, eu queria que ele fosse, que ele organizasse as coisas, assim, sim! Mas, olha lá atrás, quando ele era organizado, tu queria apressar e dizer que não precisava repetir aquela... Sim! Olha só como tudo está interligado! Tá, tá, e é assim, a criança, ela é uma escola, né? Se a gente realmente observar ela, a gente aprende muita coisa, porque daí ela vai mostrando para ti, exatamente isso, esses interesses, né? E aí, a gente tem que observar. Então, uma coisa que é interessante falar para as mães, né, em relação à ordem, que é um período sensível, né? O período sensível seria como uma fase que a criança está aberta para aquele conhecimento, para aquele aprendizado. E aí, se ele passar, não é que ela não vai mais aprender, mas ela vai ter muito mais dificuldade de aprender. Então, a ordem, por exemplo, tem esse período dos dois aos quatro anos. e aí, a gente tem que estimular isso ou, no mínimo, não inibir, né? Não estar travando a criança quando ela estiver fazendo. Permitir que ela faça. Não, essa informação, para mim, foi muito valiosa. Eu que sou toda organizada, foi incentivada demais a Martina organizar, porque eu sei que é nesse período que é o mais bacana. Nossa, que legal saber, porque tudo, alimentação, enfim, tudo tem marcos. Então, a gente acha que no desenvolver, no desenvolvimento, desculpa, e nas brincadeiras não tem, mas tem também. Sim, sim. Na verdade, os materiais, muitos são montados pensando para desenvolver, assim, o objetivo indireto, que eu digo, né? Tem um objetivo direto. Por exemplo, um material de encaixe. Ele tem um objetivo direto de encaixado, vai ser o encaixe ali. Se a gente pensar, ah, está ensinando a criança a encaixar. Mas não é só isso. A gente está ensinando ela a organizar também. Então, tem a organização de cores, a classificação, e aquilo estava por trás quando foi pensado o material. Só que ao longo desse processo, quando chega na mãe, chega e, ah, tem que encaixar. E, na verdade, ali, tu pode estar trabalhando um monte de coisas ou permitindo que a criança faça do jeito dela, porque ela vai se organizar, né? Dentro dessa fase. Então, é muito interessante pensar, assim, que esses conhecimentos, eu acho, assim, são muito ricos para a família, porque, às vezes, a gente se depara com o material e vai lá direto olhar no manual como é que faz. E a criança vai mostrando como faz também. Então, a gente pode permitir que ela faça. E aí, em um outro momento, daí tu, ah, eu posso te mostrar agora como é que eu faço com esse material? Ou como é que eu trabalho? Para não travar ela, tipo, tu não sabe, eu sei. Não, ela sabe também. Ela sabe fazer do jeitinho dela, né? Então, eu permito muito, assim, quando está na brincadeira, e não é porque eu faço isso da minha cabeça, é porque, realmente, a gente sabe hoje que a criança, quando a gente está travando e dizendo, não, deixa eu te apresentar, ou, não, não é assim que faz, ela está entendendo, assim, eu não tenho capacidade de fazer, mas a minha mãe tem, né? E aí, ou meu pai, ou, enfim. Mas, assim, essa informação de permitir tem a ver com deixar a criança se conhecer mesmo. Nossa, que legal. Eu amei, amei todas as informações e vou colocar tudo em prática. Espero que você também tenha gostado e até a próxima, que eu sei que você vai enriquecer o nosso programa e vai nos ajudar a deixar as crianças à vontade para brincar e também a incentivá-las ao mesmo tempo, porque tudo tem que ter uma dosagem, né? Sim, com certeza. Obrigada pelo convite que eu puder ajudar a estar trazendo informação. de informações. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Até a próxima. Até. Vamos falar um pouquinho hoje sobre alergia à proteína do leite de vaca. É uma doença que é muito comum em bebês e que costuma aparecer nos primeiros meses de vida. Pode aparecer em bebês amamentados exclusivamente ao seio ou não e é mais comum em famílias que já tem algum histórico de alergia. Os sinais e sintomas são muito variados e vão desde reações imediatas e graves como reações e sintomas que podem aparecer ao longo de dias como refluxo gastroesofágico, diarreia, presença de sangue nas fezes, emagrecimento ou pouco ganho de peso, lesões de pele como a dermatite. Então o diagnóstico nem sempre é fácil, mas a boa notícia é que é uma doença que tende a ser transitória e a grande maioria dos casos está curada por volta dos 3 anos de idade. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que as crianças amam, que eu acho que não tem quem não ame, né André? Que são brinquedos e brincadeiras. Você escolheu um segmento maravilhoso para trabalhar, né? Sim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre os brinquedos que tu tens lá na Casa Lúdica. A Casa Lúdica é uma loja incrível porque tem essa visão e essa pegada de um brinquedo educativo e que auxilia em diversas habilidades das crianças. Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa pegada da Casa Lúdica, esse diferencial e o tipo de brinquedo que vocês têm lá. Sim. É prazer em estar aqui novamente. A Casa Lúdica é uma loja de brinquedos educativos. A gente tem de acordo com a idade, né? Então o intuito realmente dos nossos brinquedos é desenvolver as habilidades cognitiva, psicomotora e intelectual da criança. Então a gente sabe que de acordo com ela vai crescendo ela vai tendo estímulos onde ela vai evoluir mais uma parte ou psicomotora ou a fala. A gente vai ter que desenvolver essa criança. Eu costumo falar que eles aprendem brincando. Eles não brincam para aprender. Então na realidade a gente vai dar um brinquedo para a criança começa com alguns de encaixe para o bebezinho. Depois a gente também tem os sensoriais que também são brinquedos que a criança vai tocar a textura, vai tocar uma lixa. Tem vários tipos. A gente tem uma caixa tátil que é até exclusiva da Casa Lúdica que pode o profissional ou o pai e a mãe podem colocar vários produtos dentro mas na caixa já vem alguns tipos de o áspero, o liso, o grosso. Que bacana! É uma caixa que compra lá na Casa Lúdica e ela já tem alguns materiais e os pais podem acrescentar também. Isso. E outra coisa interessante que vem também sempre com duplinha como se fosse um jogo da memória. Então a criança sem visualizar o produto o item ela pode ir lá tentar achar as duas da mesma espessura. Então tem várias maneiras de brincar. É uma brincadeira mas também faz com que a criança crie a memória daquilo ali tipo a lixa a lixa é lá áspera. Então do liso do fofinho então é muito interessante porque a gente costuma dizer que a criança quando ela é pequenininha ela é uma esponja. Então tudo que a gente vai agregar no conhecimento delas elas vão levar pra vida. Elas absorvem. Absorvem, exatamente. Tantas coisas boas quanto as ruins. Então quanto mais a gente desenvolver isso nelas mas ela vai lembrar daqui a um tempo que seja quando ela for usar se ela vai ver alguma coisa ela já vai sentir aquela superfície ali é áspera ou não é. Então os brinquedos não é brincar é o ensinar é o desenvolver. Isso pra uma criança menor ou até pra maior porque a gente vai de acordo com a faixa etária lá na Casa Lúdica a gente tem alguns brinquedos de faixa etária então é o montar depois pode ser esse de estilo depois é o da imaginação que é o contar história a gente fala muito do faz de conta a criança quando está em torno de 3, 4 anos ela adora brincar de comidinha de casinha é a imaginação dela então cada brinquedo vai desenvolver alguma habilidade tem crianças que tem mais dificuldade algum tipo de habilidade a gente utiliza essa dificuldade dele através do brinquedo então também a gente quando o pai e a mãe falam ah mas meu filho ah ele não tem não fala muito ele fala algumas palavras ele não deixa de falar algumas coisas que ele não consegue então a gente tenta pegar um brinquedo que estimule que ele repita nome cores que ele que bacana e também tem a questão da alimentação vocês também tem vários brinquedinhos lá então a criança brincar no faz de conta de fazer a comidinha depois também pode sentir vontade e o que eu acho mais interessante na Casa Lúdica é que não é apenas uma loja para vender brinquedo está tudo lá na prateleira não eles podem experimentar eles podem ter experiência lá com vocês né a Casa Lúdica ela é diferenciada também nisso então todos os brinquedos que a gente tem lá pode abrir pode mexer pode brincar e ver se a criança se interessou por aquele brinquedo a gente costuma dizer que tem a faixa etária mas existem crianças que é menorzinha e gosta de um brinquedo para maiores ou vice-versa né então a gente tem essa possibilidade pai e a mãe vão lá podem sentar com a criança abrir, tocar, mexer ver como é que funciona a gente auxilia também né isso é muito diferente porque às vezes tu acaba levando no impulso na correria aí chega em casa a criança nem gosta tu faz o que depois do brinquedo então assim tu vai lá a criança brinca mãe eu amei esse brinquedo ou se não fala ainda tu nota no rostinho que a criança gostou que vai incentivar em algum em alguma dessas habilidades que a gente citou então é um diferencial assim e vocês também tem brinquedos maiores tipo escorrega enfim cozinha eu acho que a criança indo lá brincando e vendo assim o pai olha não realmente vou investir vou dar esse brinquedo porque ele realmente gostou e vai ajudar né é assim na loja a gente vende tudo né tudo que é de brinquedo tanto os pequenininhos quanto o maior sendo de maioria material de madeira mas a cozinha a gente tem desde para playground como a gente tem cozinhas a gente tem para restaurantes para montar um espaço kids a gente tem para uma escola a gente tem para vários tipos de estabelecimento comercial não é só para a pessoa física que vocês vendem trabalham também com brinquedos para quem vai montar alguma estrutura várias clínicas espaços de pediatras vocês montam toda a área kids tem associações que já montam com a gente a área kids a gente vende muitos produtos então assim para a faixa etária 0 a 10 12 anos que a gente diz que as crianças brincam mas o play a gente tem nessa média de 0 a 10 12 anos mas os outros brinquedos de adulto a gente também tem então na realidade estímulo não falta lá a gente sempre fala é para a família também né Andréia jogos vocês tem muitas opções lá na loja eu acho que não tem quem chegue lá e que não se encante por algo porque tem desde o bebezinho tem toda a parte da criança do adolescente dos pais também que como a gente começou o programa falando que começamos a nossa entrevista falando que eu amo brincar você também todo mundo tem que ter um momento de brincadeira de sentar e também outro fator a terceira idade ela também precisa ser estimulada sim não é só criança lógico e agora mesmo na quarentena o que eu noto as famílias já estão se aproximando mais em relação a isso e já procuram mais brinquedo para o final de semana para interagir com a criança para os jogos mesmo então assim mesmo que a gente esteja em casa que seja uma quarentena que a gente sabe que é uma fase meio difícil a gente tem muito material de alfabetização que também serve para auxiliar nas aulas que são online mas as crianças estão querendo mesmo eu brincar lógico então a gente vai ter que unir eu acho que é uma ótima fase para a gente unir a brincadeira com o ensino sim então na realidade os brinquedos eles servem também para isso sempre por trás de algum brinquedo vai ter alguma parte de desenvolvimento nenhum brinquedo ele é pensado só é um brinquedo para brincar não é um botão para apertar e ele vai funcionar sozinho sabe os brinquedos eles são realmente para que a criança monte desmonte pinte brinque imagine então eles são diferenciados mesmo claro não é porque eu tenho a loja que eu adoro a loja a gente sabe a gente sabe porque foi essa linha que tu quis seguir tu podia muito bem a gente sabe que existem alguns outros brinquedos que o objetivo é só brincar mas tu optou por uma loja diferente com brinquedos voltados para a educação e agora a gente falando nessa questão da quarentena alfabetização e tudo mais ensino a Martina por exemplo nosso caso ela não tinha ido para a escola ainda chegou um certo momento que eu achei necessário ensinar as palavras enfim tanto que eu te falei da lousa então essa parte da escola levar para casa então ter uma casa lúdica na vida da gente é a solução porque lá a gente compra adquire esses produtos e pode ensinar e transformar nossa casa num momento para brincar mas também ensinar porque senão quando passar essa pandemia eles vão estar todos atrasados imagina como vai ser complicado a gente já tem procuras hoje em dia de colégios que já estão meio que se preparando para quando voltar a gente sabe quando voltar vai ser tudo meio que todo mundo testando como é que vai ser que ninguém sabe então já tem algumas procuras de brinquedos diferenciados também para isso que os colégios vão ter que ter até mais quantidade de brinquedos para poder dividir separar as crianças em algum determinado momento para poder brincar mais individualmente vamos dizer assim então a gente já tem bastante procura todos os brinquedos que a gente tem lá tu consegue fazer a evolução da criança então tu consegue começar agora com uma coisa mais simples encaixar como eu te falei depois tu já consegue fazer a contagem ou fazer a cor ou fazer apresentar alguma outra forma então tu não usa ele só no período depois tu vai usando e mudando a abordagem sim, exatamente eu tenho vários profissionais que vão lá na Casa Lúdica que eles falam assim ah, eu tenho um brinquedo eu vejo o manual sei mais ou menos como funciona mas eles falam ah, mas eu brinco desse jeito eu falo, ó brinca como tu achar que é melhor claro, então é uma forma de esse brinquedo estar sempre presente e sempre inovado entendeu? então um brinquedo que ah, um brinquedo de madeira é um brinquedo mais antigo vamos dizer assim mas ele vai inovar sim, com certeza então é ótimo vai depender do quanto quer brincar mesmo sabe? que bacana e é só ir lá na Casa Lúdica procurar a André e as meninas que trabalham lá que elas têm várias dicas e podem ajudar na melhor escolha pra gente aproveitar um monte esses brinquedos maravilhosos que tu tens lá eu adorei eu adoro e eu acho que assim, ó a tua ideia de ter uma loja com brinquedos educativos é sensacional por isso que tu tá aqui no programa todo mês levando informação pras nossas mamães e mostrando e falando sobre esses brinquedos que são tão diferentes, né? qualquer dúvida pode procurar a gente lá a gente sempre tenta ajudar, né? de uma maneira que é possível a loja ela tá aberta normalmente a gente tinha uma brinquedoteca que ela teve que ser restrita devido à pandemia mas quando normalizar as coisas conforme for liberando a gente vai fazer tudo de novo inclusive nossos eventos que a gente tinha e a gente vai avisando todo mundo no Instagram, né? que bacana, querida obrigada até a próxima obrigada mhm As fotógrafas mais animadas que eu já conheci na vida, Thaís e Alice, do estúdio Andriane, bem-vindas novamente. Hoje vamos falar sobre um ensaio, acho que é o mais fofinho que existe de todos, que é o ensaio Newborn, e eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre esse ensaio, Alice. O que é o ensaio Newborn? Sim, às vezes eu acho que esse nome em inglês pode assustar muita gente, parece que ele é muito complicado, mas basicamente significa recém-nascido, então ele é um período até os 15, 20 dias de vida do bebê. Por que ele tem esse período? Não sei se vocês já viram, mas as fotos do ensaio Newborn são posadinhas. Então aquelas fotos que você vê um bebê com o mãozinha aqui, ou ele está assim, todo fofinho, todo posadinho são fotos de recém-nascidos que dormem profundamente, eles têm um alongamento maior, então eles são bem flexíveis e acabaram de sair da barriga da mãe, então é quase como se eles não soubessem que saíram da barriga, por isso que dá para posar eles desse jeito, então é uma técnica muito específica. Que bacana, Thaís. E como é que são os cuidados com esse recém-nascido, porque como a Alice falou, imagina, eles têm 15 dias, até 15 dias, então tem que ter todo um manejo, claro que você é mamãe, você já sabe, mas a Alice também, então assim, se faz curso, se aprende muito, técnicas, tem a questão do som do útero também, enfim, conta para a gente o que vocês usam, como é que vocês fazem o ensaio de vocês. Então, o ensaio Newborn, uma coisa que tu falou, é super importante, é uma preparação, né, não só no dia, mas assim, de técnica, de estudo, né, então a gente estudou a fisiologia do bebê, foi estudado os enquadramentos mais adequados, posicionamento, o que pode fazer, o que não pode fazer, né, para tudo ocorrer da maneira mais segura possível. A gente tem todo um cuidado dentro do estúdio em relação à higienização, sempre teve, independente do momento agora, né, é muito importante isso também. Em relação à temperatura, também tem uma temperatura adequada para que o bebê, ele seja confortável com o sono, né, permanece, fica bem quente, normalmente a gente usa 32 graus, né, assim, então ele fica, ele fica bem quente, de 28 a 32, e sempre cuidando da temperatura do bebê, para que ele não superaqueça ou fique com frio, né, todas as roupinhas e acessórios a gente também oferece, essas roupinhas também tem todo um tratamento diferenciado em relação à higienização e a procedência delas, né, em relação aos materiais, né, de serem antialérgicos, de serem materiais naturais, né, então tem toda uma preparação para até chegar o dia do ensaio, e no dia do ensaio a gente também vai ter, então, o som do útero para estar colocando lá para o bebê, a gente tenta remontar essa memória uterina para ele se sentir confortável, né, mas é um momento muito lindo, assim, porque na verdade é um momento que a mãe acaba tendo esse momentinho para observar, né. É o que eu ia falar, porque é como se vocês reproduzissem ele do jeitinho que ele estava dentro da gente, porque vocês organizam ele de um jeitinho, assim, todo, né, que é como se a gente estivesse vendo como que ele estava, como que ele ficou nove meses ali dentro, né. E para ter noção, tem bebês, assim, que no ultrassom eles estavam com a mão assim, daí o tempo inteiro ele bota a mão aqui. Ou se ele ficou com a mão assim na barriga, muito esmagadinho, o tempo inteiro ele quer botar a mão aqui, então eles vêm, assim, muito diferentes um do outro, eles são super únicos, eu não acho que bebê é igual, tudo cara de joelho, eles são diferentes, tá. Falam isso, né, eu também, eu acho que eles são únicos, assim, por mais que tem algumas coisas, umas semelhanças, tem um rostinho diferentinho, né. Eles têm manias já, porque eles estavam nove meses de vida já dentro da gente, né. Então, dentro da gente, não tem o filho, né. É, mas vai ter, né. Mas eles escutavam a música que você escutou, eles sentiram o que você sentiu, sabe, então, assim, eles já estavam ali, eles já têm uma experiência, né. Verdade, que bacana. E a família participa desse ensaio? É um ensaio só para o bebê? Depende do que a família quer? Como é que funciona? Depende do que a família quer, mas a gente sempre convida os pais a participarem. Muitas mães até falam, ah, eu não tô no meu melhor momento, né, não gostaria agora de estar fazendo fotos, mas a gente incentiva até de fazer uma maquiagem, daquele dia se sentir bonita, ir para a casa diferente, né. Sim. Porque depois, o que o teu bebê vai querer ver, né. Então, ele vai querer ver, assim, o quanto ele era amado, o quanto estava feliz naquele momento. Verdade. Né, independente, claro, que existem dificuldades, né. Sim, você sabe. Mas, assim, acima de tudo isso, existe muito amor, né. Com certeza. Sim, ter a foto com os pais naquele momento é muito legal, muito significativo. Que bacana. E, assim, ó, depois que a gente tem as fotos, vocês oferecem vários produtos, álbuns, enfim, o que vocês têm lá para mostrar para a gente, para a gente escolher, para guardar esse momento, esses registros da forma mais linda possível. Sim, sim, a gente fotografa, né. O tratamento da foto é super especial também, também é muito diferente. Que faz toda a diferença, né. Sim, que a pele de bebê não é pele de bebê, a pele de bebê vem cheia de coisinhas. Ainda mais quando eles são bem pequenininhos, que eles têm aquelas bolinhas, vermelhidões. Com certeza, vermelhidões. Amarelão, manchas roxas, assim, é uma infinidade de coisas. Então, tem que tratar. Que tem que tratar muito bem essa foto. Mas, assim, dá álbuns lindos. Eu adoro fazer um álbum, assim, sabe, daquele tipo tamanho, livrinho de criança. Eu adoro, assim, eu boto os dados do bebê quando ele nasceu, tipo, o peso, o dia que ele nasceu, o horário. Que eu acho essas coisas, fica muito gostoso de relembrar, né. Sim, depois para a criança olhar. E as crianças amam olhar. A gente já recebeu várias fotos da criança mais velha olhando, assim, e eles adoram se ver, adoram se ver. A criança adora ver as próprias fotos. Não sei o que acontece. Que banana. Então, daí vocês produzem esses álbuns. Então, a gente, vocês mandam um material digital. Tem a opção de pegar o material impresso, o álbum também. Tem várias opções. Isso, é. Ah, que legal. E como é que funciona se a mãe quiser fazer esse ensaio newborn em casa? Ela pode também ou é só lá no estúdio com vocês? Nós atendemos só no estúdio, né. Devido à luz, a gente tem uma, entregar uma qualidade, né. Então, a gente tem tanto luz natural no nosso estúdio, como a gente também tem luz artificial, um flash, que ele é especial, né. Com um bem fraquinho, que não interfere no bebê. Só que ele é bem grande. Então, assim, pro transporte, né, ele fica bem viável. Entendi. Então, pra garantir a questão da temperatura e da iluminação, que vai trazer uma entrega perfeita, aquela que tá no portfólio, né, a gente faz só no estúdio. Então, assim, todos esses cuidados são fundamentais. Ah, por que que não pode fazer em casa? Porque, né, a gente não vai oferecer esse material que você tá vendo aqui. Exatamente. Em casa, a gente faz fotos mais livres, assim, né. Não seriam fotos posadas, seriam fotos com as roupinhas que o bebê tem em casa. Fotos dando de mamar, fotos na cama dos pais, no seu bercinho, assim. É um estilo diferente de fotos, também é muito bonito. Mas no estúdio, a gente tem uma foto muito controlada, assim. A nossa luz, ela tem 1,80m de tamanho. E é uma luz importada dos Estados Unidos, justamente porque ele é um flash tão fraco que ele nunca vai agredir o olho do bebê. Pode olhar diretamente pra ele, que ele não te incomoda, assim. Que bacana, que diferencial. E, assim, às vezes, as pessoas não têm noção do que acontece por trás de um ensaio. Todo o estudo que vocês fizeram, toda a estrutura, com roupinha, com elementos também, vocês colocam elementos, ursinhos, enfim. O que vocês têm de bonitinho? Eu olho vocês lá no Instagram e eu vejo aquelas gavetas cheias de laços. Enfim, deve ter muita coisa, né? Sim, na verdade, existe todo um mercado, as pessoas não imaginam, né? Mas existe um mercado só pra fotografia de recém-nascidos, né? Tem pelinhos, daí mantinhas de tricô e tudo, assim, feito pra isso. Tudo porque é material hipologênico, então por isso que tem esse mercado específico, né? Então, assim, fotógrafo de newborn, ele é fotógrafo de newborn. Tem que ser especializado, não dá pra fazer com qualquer pessoa, realmente, porque é muito específico. E deve ser muito gostoso fotografar esse momento, né, Thaís? É, é incrível. Realmente, assim, é uma benção poder estar ali fotografando aquela preciosidade, né? Parece uma coisa de milagre, né? Dentro da barriga, produzir um bebê tão perfeito, né? A gente tá ali nas tuas mãos fotografando. E é um momento, assim, que a gente é privilegiado e tá fotografando a felicidade, né? De uma família, né? De um casaco, tá? Vocês trabalham só com alegria. Sim. Porque quando a gente chama um fotógrafo, a gente quer registrar algum momento importante. Uma coisa boa, né? Então, vocês estão sempre clicando essas fases, essas etapas. Poxa, que bacana, vocês escolheram uma profissão linda, hein? É, muito legal. Muito gratificante mesmo. A gente sempre fala sobre isso, inclusive. A gente trabalha só com coisa boa mesmo. Que maravilha. Então, assim, a energia de vocês atrai esse tipo de serviço, né? Porque vocês estão sempre felizes, sempre alegres. Então, assim, vocês são as pessoas ideais pra fotografar e registrar esses momentos. Porque gestação, que a mulher tá feliz. Aí depois quando o bebezinho nasce, fotos de família, aniversário. E com certeza, as pessoas seguem depois fazendo todo esse acompanhamento. Ah, é muito comum. A gente vê, assim, vocês postarem e é tão lindo. Bebezinho, barriga, depois o bebezinho. Depois o acompanhamento trimestral que vocês fazem. Depois o aninho. Isso deve ser muito bacana, né? Nossa, tem crianças que a gente passa anos acompanhando. A criança tá com 4, 5 anos. Daí nasce o irmão. Daí nasce o irmão. Daí nasce o irmão. Daí nasce tudo de novo. É muito gostoso. A gente realmente... É por isso que a gente diz que a gente é fotógrafa da família. Porque a gente tende a ficar com a família por muitos e muitos anos. Que eu acho legal criar esse vínculo de confiança, sabe? Não ter aquele nervosismo antes do ensaio. Porque já conhece a gente, já sabe como é que é. E o puerper, inclusive, é um momento muito difícil pra mãe. Eu acho que é um momento que ela tem que estar, acima de tudo, muito confortável com o profissional. Porque se tu tá no puerper, tu tá se sentindo mal. Tu não tá conseguindo dar de uma mata. Tá toda ali, assim, tua vida virou, acho que começa pra baixo. E aí, de repente, tu não confia nesse profissional. Tu vai ficar nervosa. O tempo inteiro tu vai ficar, ai, o que ele tá fazendo? Mas o que é isso? O que é aquilo? Então, tem que ser uma pessoa que tu confia, que se sente confortável, sabe? Pra ser uma experiência, pra ser um prazer. Pra ser uma experiência legal, né? Uma experiência de prazer. Então, assim, pra ser aquele momento de contemplação. Foi tão rápido, aconteceram tantas coisas, né? Um nascimento. E aí, tu tá ali, vocês dois agora, podendo observar esse bebê quietinho, com outra pessoa cuidando, né? Então, assim, é muito legal, né, Alice? Eu acho que é um privilégio quem pode fazer, né? E a gente, assim, recebe com o maior carinho. Porque, pra nós, também, é um privilégio poder fotografar. Eu digo, assim, ó. Na entrevista do mês passado, eu fiquei louca pra estar grávida pra fazer um ensaio de gestão. Agora, eu já tô louca pra ter o bebê pra fazer um demore com vocês. Ai, receita, você tá muito bom, né? Ah, eu tenho que se segurar o bebezinho no colo. O cheiro, né? O cheirinho. É mágico. E, assim, ó. Por isso que vocês estão aqui. Pra gente mostrar pras mães que estão nos assistindo, a importância de ter profissionais, assim, que amam o que fazem. Porque elas vão registrar o momento que vai ficar pra sempre. Ele não volta. Mas aquela foto, ela vai ficar pra sempre. Então, assim, pessoas com olhar, com carinho, com vontade de fazer aquilo que amam. Alice não é mãe, mas eu acho que, assim, ela vai ser uma mãe maravilhosa. Porque ela já sabe tudo, né? Sim. Meninas, amei. Eu gosto muito. Amei, amo vocês. Amo o trabalho de vocês. É muito incrível. O brilho no olhar, assim, que vocês têm é sensacional. Eu espero vocês mês que vem pra gente falar mais um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso de vocês. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. O nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher. Desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia estetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure arroba Urogine. A loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê. Afeto e qualidade que o seu bebê merece. Agora a gente está aqui com a nossa odonto-pediatra para falar sobre trauma nos dentes. É isso? Isso mesmo. O que acontece quando uma criança bate o dente, ela se machuca? Como proceder quando isso acontece? Às vezes as mães acabam achando que não sangrou, não aconteceu nada. Ok, mas não é bem assim, né? Não mesmo. Mari, hoje vamos tratar desse assunto porque infelizmente é um assunto pouco conhecido, pouco abordado e principalmente as famílias não têm consciência de tanto que um trauma pode ser prejudicial. Normalmente eu sempre brinco que primeiro eu tenho que acalmar os pais, a mãe, porque a criança geralmente o trauma ela tem muito sangramento porque a gengiva tem muito vaso sanguíneo. Então nisso tem muito sangue. E geralmente é assustador, sim. Quando chega no teu consultório é bastante sangramento. Então primeiro eu acalmo os pais para depois fazer o tratamento ali na criança. O dente, quando ele sofre um trauma, porque a criança até os 3 anos ela não tem a coordenação motora bem definida. Que quando tem esse trauma dental deve imediatamente procurar atendimento. Justamente porque temos o dente permanente ali, se tratando, vamos falar de dente decido que é o dente de leite. A principal função do dente de leite é segurar espaço do dente permanente. Então um dente de leite ou um dente decido ele traumatizado ele pode gerar uma inflamação uma proliferação de bactérias ali e assim prejudicar o dente permanente. Ah, então se a criança bate no dente de leite ela pode prejudicar o dente permanente também. Isso mesmo. Nós temos vários tipos de trauma. No caso de uma ovulsão que o dente de leite ele pode sair por inteiro. Uma intrusão que é quando o dentinho de leite ele entra tudo ali pra dentro da tábua óssea que às vezes os pais acham que o dente sumiu. sumiu, quebrou, quebrou, caiu mas o dente tá introduzido ali e pode ter afetado o dente permanente. Por isso que deve procurar o dentista imediatamente e assim realizar os exames no exame radiográfico e pra saber qual que vai ser o tratamento necessário. Ah, então são várias coisas que podem acontecer e vários tratamentos que só depois de um exame depois de analisar verificar o que aconteceu daí o profissional vai ver qual o melhor procedimento pra aquela criança. Isso. Que às vezes a nossa cultura mesmo não é tão acostumada Ah, vai achar que é um dente de leite não precisa ter tratamento porque vai cair, vai trocar que geralmente é isso que nós escutamos mas pode gerar sérias consequências pro dente permanente. Eu já vi casos da criança bater o dentinho de leite todos branquinhos mas aquele dente que teve o trauma ele ficou amarelo até cair e ele ficou parece que mais rígido também. Isso. Pode ter alteração da coloração do dente por quê? O dente de leite ele tem a mesma estrutura do dente permanente então ele vai ter vaso sanguíneo ele tem canal ele tem tudo que um dente permanente tem então quando tem esse trauma seria a mesma coisa que quando batemos a mão ou outra parte do corpo e gera um hematoma então é onde que pode ter essa alteração de corpo porque o dente teve uma alteração ele pode ficar esverdeado ele pode ficar bem escuro puxando para um marrom por isso que deve procurar um tratamento porque ele tem provavelmente vai ter que tratar o canal ele vai ter que já fazer um tratamento de canal tem que fazer um tratamento de canal geralmente um trauma dental no dente de descido nós vamos ter acompanhamento de um ano e seis meses tá? Mensalmente ou no início nós fazemos a cada 15 dias dependendo do tipo do trauma e quando é um dente permanente jovem porque lá por volta dos seis aos oito anos também é o quê? É a bicicleta é correr é o futebol que é o dente permanente que ele vai também vai ter esse trauma então é onde que nós temos que ter um acompanhamento de até cinco anos Olha só e assim além dessa questão do dente ficar esteticamente pensa boquinhos dentinho tudo branquinho bonitinho aí tem aquele dente com uma cor feia não é só a questão da estética não porque a gente estava falando pode ter uma infecção pode dar mau hálito e às vezes problemas sérios que poxa era só ter levado no profissional para ver o que é e trabalhar em cima disso sim eu sempre falo que às vezes é nem questão quando até melhor quando é questão só da estética quando tem essa alteração de cor porque o dente ele mantém ali tem casos de paciente que eu tive perda de oito dentes em um trauma então uma criança de três anos já ficou praticamente só com dois dentes da parte superior então isso é um pouquinho mais delicado quando nós temos um trauma com alteração de cor quando tem uma infecção que aparece uma fístula que deve ser tratada o canal e geralmente procuram já muito tarde esse dente já está com infecção bem avançada quando um dente está com infecção bem avançada pode ter uma complicação sistêmica que essa bactéria ela é procurante sanguínea e gerar o que? gerar uma pneumonia endocardite bacteriana e gerar um abscesso que é um caso de infecção bem grave e é muito comum no consultório ou no plantão eu recebo muitos casos de abscesso que a criança já está em uma infecção já bem avançada devido a um trauma ou um dente que o canal não foi tratado olha só e assim a gente sabe a gente se prepara para isso porque eles correm muito porque criança está sempre empolherada numa coisa ou outra e aí pum cai e vai a boca primeiro se não conseguiu segurar vai a boca e daí assim ter esse conhecimento de que ah é só o dentinho de leite gente pode acometer os dentes permanentes pode vir a dar uma infecção então assim como é importante a gente abordar esse assunto e conscientizar as mães que é necessário procurar um profissional para ver o que que está acontecendo o que que aconteceu e aí procurar um tratamento para aquela situação sim em caso de trauma deve imediatamente procurar um atendimento é tem um telefone de algum dentista da família ou procure uma UPA imediatamente é não medique a criança só lave o local ali com a água corrente em caso do dente avulcional ou cair coloca no sorinho ou num copo com leite não deixe o dente avulso e até levar o atendimento e também não tenta introduzir o dentinho novamente ali que acontece sem o profissional estar presente nossa eu assim ó fico muito feliz em ter essas informações porque imagina uma pessoa que não tem conhecimento tentar mexer mão suja né colocar apertar piorar a situação então assim a gente o ideal é que a gente já falou que a família já tenha um odonto pediatra já acompanhando desde a gestação então o ideal é que a criança já tenha algum tipo de acompanhamento que a pessoa quando acontece alguma situação dessa já ligue direto pro profissional que acompanha a família porém se isso não não foi assim não tem na família procurar um atendimento e resolver o quanto antes porque não se brinca né saúde bucal é dente tem toda essa questão imagina uma brincadeira se tornar um problemão depois por isso que é importante a criança estar habitada com um atendimento odontológico sim de estar indo na primeira consulta desde o primeiro dentinho já ter o hábito porque pense imagine um caso de trauma traumatizar dois, três dentes e assim a criança ter o primeiro contato com o dentista dessa forma com dor sangramento então não é muito aconselhável por isso que já ter o hábito desde o primeiro dentinho tá na consulta que bacana nossa adorei todas essas informações tenho certeza que você que é mamãe vai ficar atento e se acontecer qualquer tombo qualquer trauma procure um problema profissional qualificado dê preferência a nossa maravilhosa Thalita só encontrar ela nas redes sociais e também no programa Minuto Mamãe Bebê ela responde por toda a boca das crianças aqui no nosso programa tira todas as dúvidas e eu adorei muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto